Música Desigual Somos você e eu Um amor que não doeu Me não dá mais Vamos lá! Tô sofrido que eu não sei Só quero o que for meu Vai ser melhor dos dois Do que sofrer depois Um vaso se perdeu Já não tem mais amor O amor que eu te dei E você nem me voou Música Vamos! Mão da voz Sei que isso é meu Música